Bom dia! Bom dia, meus amores! Já me acordaram dizendo, vem, 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 que o café da manhã tá pronto. Aí eu vou lá, né? Tomar meu café da manhã. Aí, pra sair de casa, olha lá a casinha. A casinha do caseiro tá lá em cima, né? Casinha linda. Tá ficando linda. Aí eu tenho que descer toda essa ladeira aqui. Dar um pulinho aqui no degrau. E tomar café. Olha lá, ele me esperando. Bora lá? Tá nublado. Gente, aqui tá chovendo muito. Tá enxuvido, né? Mas eu acho ótimo. Acho ótimo. Chova. Oi! Oi! Bom dia, vizinho! Bom dia! Tudo bom com você? Tudo bom! Tudo bom com você, vizinho? Nós já fizemos o café da manhã. Sério? E eu fui caçar, pescar e fui colher. Que isso tudo? Cana caiana! Deve tá docinha, gente. Tem três tipos de canas aí. É? É, só não serve o nome. Conta pra mim. Caiana é essa? Eu não sei o nome. É essa aqui, ó. Essa aqui é a caiana, com certeza. Nossa! E essas são pra plantar. É. Você vai plantar, né? Vou. Caramba! E essas coisas tudo aí? Aí veio a laranja. Essa laranja é pra fazer suco ou doce. Ah, é lima da pérsia? Laranja da terra. Laranja da terra. Olha. Abóbora e abobrinha ganhamos. E monta. Tem mais abobrinha ali. E ganhamos ontem. Tomate. E laranja da terra, né? É. E o tomate é porque a gente disse pra não trazer muito. É. E a cana, ó. A cana pra gente plantar. E fazer também. Suco. Gente! Quem que deu essas coisas tudo pra você? Isso aí foi o nosso vizinho. Essa parte aqui foi o nosso vizinho, Edson. Ah. E o outro. E ali foi ontem o Lambada. Essas abobrinhas maravilhosas. Pescocinho, né? É. Foi ele que deu. Nossa, que top. Aí... Vamos ter bastante coisa pra comer. Sem pagar. Gente, essa é uma das vantagens de você morar na roça. Que eu tô descobrindo. Na verdade, sempre foi assim, né? É. Esses vizinhos estão mimando a gente. Os vizinhos... Acho que eles não querem que a gente não vá embora. Eu quero falar pra minha vizinha, pros meus vizinhos, que eu amo vocês. Eu amo. Espero conseguir retribuir tudo a altura que vocês fazem por nós. Vocês são maravilhosos. Ó, agora eu tenho cortininha. Deixa pra ti. Já vou abrir a janelinha pra gente olhar lá fora, véi. Olha lá, gente, que chique. Tem micro-ondas na roça. Muito chique, né, mamãe? E a palavra do dia? O senhor é meu pastor? E nada me faltará. Ou de nada sentirei falta. Sentirei falta. Um cafezinho. Bom dia. O sol já nasceu lá na fazendinha. Mas hoje tá tudo escurinho. Nós temos que gravar no Instagram, amore. E nós temos que gravar no Instagram. Pra todo mundo conhecer que nós estamos aqui. Eu posso fechar o portão e não me identificar sabendo que eu tô aqui? Como assim, seu ermitão? Bem, então, ó que melabona que é grande, gigante. Senão eu vou ter que fazer barba. Não vai nada, tem que fazer barba nenhuma. É, sim. Sua barba tá linda, eu estou amando. Não. Não. O que você vai tomar aí? Um leitinho? Isso aqui, na verdade, é pro Max, né, mas tudo bem. Ah, um leitinho do Max? Você quer tomar um leitinho? Que chique, hein? Você quer tomar o leitinho do Max? Não, pode dar o leitinho do Max. Pronto, é. Mas eu vou tomar desse aqui. Mas gelado. Quer que eu esquente? Não, meu café. Esse aqui eu vou esquentar outro pro Max. Vou só pingar aqui, ó. Não, vai ficar gelado. Tá outro gelado esse leite. Deixa eu esquentar ali. Pegar um. Vai esquentar. Enquanto tenta. Enquanto tenta. Gente, eu acho linda essa trepadeira lilás. Que linda. E ela tá gigante ali. Ela tá maravilhosa. Bom, eu tenho que começar a plantar plantas nesse sítio. Você plantou a mandioca? Ainda não. Ela morre, tá? Tem que plantar. Tem que plantar logo. As ramas de mandioca tem que plantar logo. Vou ter que plantar logo. Gente, que homem mais lindo do mundo. Meu barbudão. Barbudão da mamãe. Te amo. Não é barbudão. É sim. Eu vou tirar a barba. Não vai. Eu vou. Não, não. Ela pode. Não. Não. Toma no meu cafezinho. Tá escrito aqui, ó. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Salmo 34, 8. Você já leu o seu salmo hoje? Passa o uso da palavra de Deus todo dia sem moderação. Não precisa ter moderação pra falar da palavra. Pra usar a palavra de Deus na sua vida. Eu vou dar o do Max. Tomar um cafezinho com leite. Gratidão por tudo. Gratidão pela vida. Gratidão pelas boas escolhas dirigidas pelo Espírito Santo. Gratidão pela força que Deus nos dá a cada manhã. Gratidão por poder desfrutar desse dia maravilhoso que se chama hoje. Gratidão por poder plantar. Gratidão por poder viver nessa terra. Seja em qualquer lugar que for. Se você não está bem. Seja grato. Seja grato. Comece pela gratidão. E as coisas vão começar a fluir e acontecer na sua vida. Seja grato. Gratidão a Deus por tudo. E as coisas fluirão. Começarão a dar certo. Meus amores. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu estou aqui tomando meu café. Que já acabou. E nós estamos aqui conversando. O que nós vamos fazer no dia de hoje? E eu vou tomar gugute da roça do Rei do Queijo. Propaganda do Rei do Queijo. Merchandise? Já de manhã na fazendinha? É. O Rei do Queijo. Gente, eu quero avisar para vocês que eu estou morando aqui. Há mais ou menos umas 7 horas da Gilda Santos. Há mais ou menos umas 7, 8 horas do Lemoel Galber. Há mais ou menos umas 7 horas da Sarah Kelly. Eu estou ficando top no meio dos famosinhos, tá? Aguarde as novidades, viu? Olha isso, meus amores. Olha isso, ó. Que eu ganhei hoje. A abobrinha, pescocinho, maravilhosa. Laranja da terra. Tomate. Abóbora, mais abobrinha. E a cana com raiz para a gente plantar. Aqui no sítio não tem nada plantado. Só as árvores frutíferas que sobraram, né? Então, tá aí, ó. Nós ganhamos de quem? De quem? De quem? Dos nossos vizinhos, né? Claro. Nossos vizinhos maravilhosos. Já fizemos a feirinha de hoje, ó. Maravilha, maravilha. As bananinhas ali, ó. Tá acabando. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Eita, amor. E tu ganhou muita coisa hoje, hein? Eita, é mesmo, né? Que legal. Gente, nunca mais nós vamos gastar dinheiro com feira. Olha aí. Não sei, mas, pelo menos... A vantagem... Vamos virar vegetalianos. Virar vegetaliano é uma boa, né? E o churrasco? Né, 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 né. Só se tiver vizinho com boi que queira trazer uma carninha. Não! Ai! Comendo um vizinho com boi pra completar nossas refeições aqui. Com carninha. Pode também trazer um boi de presente. Nós aceitamos. Cara, tu tá pedindo um boi na internet, no Instagram. Não, mas serve uma picanhazinha, um negócio... Gente, ele quer um boi. Ele já acostumou com as verduras, agora ele quer o boi. É justo. Cuidado aí, vizinho do Vanderlei. Precisamos de proteínas! Vizinhos, precisamos de proteínas. Eita, amor. E tu ganhou muita coisa hoje, hein? Eita, é mesmo, né? Que legal! Gente, nunca mais nós vamos gastar dinheiro com feira. Bem, isso não sei, mas pelo menos... A vantagem... Vamos virar vegetarianos. Virar vegetariano é uma boa, né? E o churrasco? Né, 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 né. Só se tiver vizinho com boi que queira trazer uma carninha. Não! Eu fiz um vizinho com boi pra completar nossas refeições aqui. Com carninha. Pode também trazer um boi de presente. Nós aceitamos. Cara, tu tá pedindo um boi na internet? No Instagram? Não, mas serve uma picanhazinha? Um negócio... Gente, ele quer um boi. Ele já acostumou com as verduras, agora ele quer o boi. É justo. Cuidado aí, vizinho do Vanderlei. Precisamos de proteínas. Vizinhos, precisamos de proteínas. Olha isso, meus amores. Olha isso, ó. Que eu ganhei hoje. Abobrinha, pescocinho, maravilhosa. Laranja da terra. Tomate. Abóbora, mais abobrinha. E a cana com raiz pra gente plantar. Aqui no sítio não tem nada plantado. Só as árvores frutíferas que sobraram, né? Então, tá aí, ó. Nós ganhamos de quem? De quem? De quem? Dos nossos vizinhos, né? Claro. Nossos vizinhos maravilhosos. Já fizemos a feirinha de hoje, ó. Maravilha, maravilha. As bananinhas ali, ó. Tá acabando. Bom dia! Bom dia! Tchau, tchau!